História dos Animais Livro 3, de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Órgãos da Reprodução Tratamos, portanto, até agora, dos outros órgãos internos. Indicamos-lhes o número e a natureza e quais as diferenças entre eles. Resta falarmos dos órgãos que intervêm na reprodução. Estes são de fato internos em todas as fêmeas, mas nos machos apresentam numerosas diferenças. Assim, entre os animais sanguíneos, há machos que não têm vestígio de testículos e outros que os têm, mas interiores. Destes últimos, uns têm-nos perto das nádegas, na região dos rins, outros na zona do abdômen, outros ainda no exterior. O pênis dessas espécies ora está ligado ao abdômen, ora está suspenso, como os testículos. Quando está ligado ao abdômen, está de modo diverso nos animais que urinam para a frente e nos que urinam para trás. As particularidades dos testículos nenhum peixe tem testículos, nem qualquer outro animal com guiauras, nem o jânero das serpentes na sua totalidade. Nem de um modo geral os apodes que não sejam internamente vivíparos. As aves têm testículos, mas no interior, próximo da região lombar, nos quadrúpedes ou vivíparos passa-se o mesmo. Caso do lagarto, da tartaruga, do crocodilo e, de entre os vivíparos, do oriço cacheiro, das restantes espécies com testículos internos. Umas têm-nos no abdômen, por exemplo, o golfinho de entre os apodes, ou o elefante de entre os quadrúpedes vivíparos. Outras têm-nos à vista. A diferença relativa ao modo de aderência dos testículos ao ventre ou à região adjacente já atrás a deixamos explícita. Assim, os testículos ora estão ligados à região posterior e não são destacados. Como acontece nos animais do gênero dos porcos, ora são pendentes, como no homem. Os peixes, já o referimos, não têm testículos, nem as serpentes, mas possuem dois canais que partem do diafragma, um de cada lado da coluna vertebral, para se unirem numa só passagem por cima do orifício dos excrementos. Por cima, isto é, na zona próxima da espinha dorsal. Esses canais, no período da cópula, enchem-se de líquido seminal e, se se comprimirem, derrama-se deles um esperma esbranquiçado. As diferenças que existem ao nível desses órgãos devem confirmar-se em quadros anatômicos e delas falaremos mais adiante com o maior por menor, no estudo dedicado a cada espécie em particular. Todos os ovíparos, sejam eles bípedes ou quadrúpedes, têm sempre os testículos próximos da região lombar, por baixo do diafragma. Num os animais são mais esbranquiçados, noutros, mais amarelados e inteiramente envolvidos por uma rede de vasos muito finos. De cada um deles parte um canal, e os dois acabam por se juntar num único, tal como acontece nos peixes sobre o orifício dos excrementos. Este canal corresponde ao pênis, que não se distingue nas espécies de pequenas dimensões, mas nas maiores, como no ganso e noutras do mesmo gênero. É mais visível, quando termina a cópula. Os canais, nos peixes e nos animais a que nos referimos, existem na região lombar, abaixo do estômago e dos intestinos, e entre eles e a veia cava, de onde partem os canais para cada um dos testículos. Do mesmo modo que nos peixes, na época da reprodução, os canais se enchem de sêmen e se tornam visíveis. Mas, passada essa fase, muitas vezes nem se distinguem. O mesmo se passa com os testículos das aves. Antes da reprodução, umas têm nos pequenos e outras praticamente invisíveis, mas na altura da cópula, apresentam os testículos muito desenvolvidos. Este fenômeno é particularmente evidente no pombo torcasina perdiz, a ponto que há quem pense que estas espécies não têm testículos durante o inverno. Entre os animais que têm os testículos na parte anterior do corpo, uns têm nos internos na região do abdômen, o golfinho, por exemplo, outros, exteriores, à vista, na extremidade do abdômen. Nestes animais com testículos exteriores, as características destes órgãos são as mesmas. A única diferença está em que uns têm os testículos sem mais, e outros têm-nos envolvidos no chamado escroto. Os testículos propriamente ditos, em todos os vivíparos terrestres, obedecem à disposição seguinte. Da horta partem canais até o polo superior de cada um dos testículos, além de outros dois que provêm dos rins. Estes últimos são vasos sanguíneos, enquanto os que partem da horta não têm sangue. Do polo superior do testículo e ao longo de toda a sua extensão parte um canal mais espesso e mais tendinoso do que os outros, que circunda cada testículo até chegar de novo ao ponto de partida. De cada um dos polos, os canais voltam a reunir-se num ponto, à frente, no pênis. Os canais que recuvam e os que se aplicam contra os testículos estão envoltos numa mesma membrana, de modo a dar ideia de que constituem um só canal, a menos que se abra a membrana. De toda maneira, o canal em contacto com o testículo contém um líquido sanguinolento, mais menos do que os canais superiores provenientes da horta. Pelo contrário, nos canais que se dobram na cavidade onde está o pênis, esse líquido é branco. Da bexiga parte também um canal, que se vem juntar, em cima, a essa cavidade, em volta dela. O chamado pênis constitui uma espécie de bainha. Observemos o que acaba de ser dito a partir desta gravura. O ponto A representa o início dos canais que vêm da horta. Os dois KK, os polos superiores dos testículos e os canais descendentes. Os WW, os canais do que saem dos anteriores e se aplicam contra o testículo. Os BB correspondem aos canais dobrados e que contêm o líquido branco. D é o pênis. E a bexiga. E os dois I, os testículos. Quando se seccionam ou retiram os testículos, os canais seminais sobem. Os testículos eliminam-se, nos seres jovens, por esmagamento, ou, quando a intervenção se faz mais tarde, por corte. Aconteceu já que um touro acabado de castrar cobriu uma vaca e conseguiu ter erecção e fecundá-la. São estas, portanto, as características dos testículos nas diversas espécies. Particularidades do útero útero, nos animais que o possuem, nem sempre está disposto da mesma maneira nem é, em todos, igual. Há diferenças entre os diversos viviparos, como também nos ovíparos. Seja como for, o útero tem dois braços em todos os animais que o tem junto dos órgãos genitais. Um à direita e o outro à esquerda. Mas a extremidade superior é única, como também o orifício, que se assemelha, na maior parte dos animais de grande porte, a um canal muito carnudo e cartilaginoso. Destas partes, uma chama-se o matriz ou útero, de onde vem a expressão irmãos uterinos. A outra, que é o canal e o orifício do útero, vagina. Portanto, em todos os viviparos, bípedes ou quadrúpedes, o útero fica sempre abaixo do diafragma, caso do ser humano, da cadela, da porca, da égua e da vaca. Mesmo nos animais com cornos, a posição do útero é também a que referimos. Na extremidade do que se chama os cornos da matriz, esta apresenta, na maior parte dos casos, uma trompa em espiral. Nos ovíparos que põem ovos no exterior, pelo contrário, a disposição do útero não é sempre a mesma. Uns, as aves, têm no perto do diafragma. Outros, caso dos peixes, têm no embaixo, como os viviparos bípedes ou quadrúpedes. Com a diferença de que neste caso o útero é fino, membranoso e alongado. De modo que, nos peixes minúsculos, cada um dos braços da matriz parece formar um só ovo, como se nestes peixes, de que se diz que tem milharas, os ovos fossem apenas dois. Mas na realidade não se trata de um só ovo, mas de muitos. E, por isso mesmo, cada um deles se pode fragmentar numa quantidade de outros. O útero das aves tem, do lado de baixo, o respectivo canal carnudo e resistente. Mas as partes próximas do diafragma são membranosas e muito finas, de modo que dá a ideia de que os ovos se encontram fora do útero. No entanto, nas aves maiores, a membrana é mais visível, e quando se sopra ar no canal, ela levanta-se e incha. Nas mais pequenas, nenhum destes pormenores é tão perceptível. A posição do útero é ainda a mesma nos quadrúpedes que são ovíparos, como a tartaruga, o lagarto, a rã e outros animais do mesmo tipo. Assim, o canal inferior é único e mais carnudo. Enquanto a parte fendida aí os ovos estão em cima, junto do diafragma. Todos os apodes que dão à luz às suas crias, mas que são interiormente ovíparos. Caso dos squalos e dos animais do gênero dos seláceos. Chama-se seláceo animal sem patas, que tem geuras e avivíparo. Todos eles têm um útero bifurcado, que se prolonga até o diafragma, como nas aves. Mas ainda, o órgão em causa alonga-se pelo meio dos seus dois braços. A partir de baixo até o diafragma, os ovos formam-se aqui ou mais acima, onde o diafragma começa. Em seguida estendem-se para a parte mais larga e as crias saem dos ovos. As diferenças entre o útero destes peixes, se comparados entre si ou com outros animais, podem observar-se em pormenor em quadros anatômicos. Também o gênero das serpentes registra variantes em relação aos animais de que vimos a tratar e dentro das espécies do próprio gênero. De facto, enquanto todos os outros tipos de serpentes são ovíparos, só a víbora é vivípara, depois de primeiro ter gerado ovos dentro de si própria. Assim, o seu útero é próximo do do celáceus. Mas a matriz das serpentes, alongada como o seu próprio corpo, prolonga-se de forma contínua, desde baixo, por um canal único, de um lado e de outro da espinha dorsal, como se houvesse um canal de cada lado, até o diafragma. Aí os ovos dispõem-se em linha e são postos não um a um, mas em bloco. Todos os animais que são internos ou externamente vivíparos têm o útero na parte de cima do estômago, enquanto os ovíparos, todos eles, o têm embaixo, na região lombar. Os que dão a luz crias, mas são interiormente vivíparos, apresentam-no com características ambíguas. De facto, a parte inferior do útero onde os ovos se formam situa-se na região lombar, e a que fica próxima do orifício de saída apresenta-se sobre os intestinos. Há ainda mais uma diferença que distingue os úteros uns dos outros. Assim, os animais com cornos que não têm uma fiada de dentes dupla apresentam lobos no útero, quando estão preenhas. Entre os animais duplices dentados pode passar-se o mesmo. Caso, por exemplo, da lebre, do rato e do morcego. Pelo contrário, todos os outros vivíparos com uma fiada de dentes dupla, e com patas, têm o útero liso. Ligando-se neste caso o embrião directamente ao útero e não a um lobo. Tal é, portanto, nos animais à disposição das partes não homogêneas, externas e internas. Partes homogêneas Das partes homogêneas, a mais comum em todos os animais sanguíneos é o sangue, como também o elemento em que o sangue naturalmente circula. O chamado vaso, vem depois as partes análogas a estas, o soro e as fibras, e o que sobretudo constitui o corpo dos animais. Ou seja, a carne e a parte que lhe corresponde em cada animal. Há também o osso e os seus análogos, como a espinha e a cartilagem. Depois a pele, a membrana, os tendões, os pelos, as unhas e os seus homólogos. Por fim, a gordura, o sebo e as excreções. Ou seja, a matéria fecal, o fleuma, a beleza amarela e a negra. O sangue e o aparelho circulatório como a natureza do sangue e dos vasos sanguíneos parece constituir um princípio vital. É pelo seu estudo que se deve começar. Tanto mais que alguns dos nossos predecessores não trataram bem esta matéria. A razão desta ignorância está na dificuldade de observação. De facto, nos animais já mortos, a natureza dos vasos principais deixa de ser perceptível. Dado que são eles que mais se contraem logo que o sangue os abandona e que o sangue escoa-se num só fluxo. Como se se entornasse de uma vasilha. De facto, o sangue não existe em porções independentes. A não ser uma pequena quantidade no coração. Constituir um todo que circula nos vasos. Por outro lado, nos animais vivos não é possível observar o funcionamento destas partes. Porque são, por natureza, internas. De tal forma que quem observasse os animais mortos e dissecados não podia observar os princípios mais relevantes. E os que faziam a observação nos homens em estado de magreza extrema tiraram conclusões sobre os vasos a partir dos fenômenos perceptíveis do exterior. Teoria de Cienesis é a seguinte. A descrição feita por Cienesis, o médico de Chipre, Sobre a natureza dos grandes vasos, a partir do olho, passando pelo sombrolho, pelas costas, ao longo do pulmão, por baixo dos seios. Estende-se um vaso da direita para a esquerda e outro da esquerda para a direita. Este último passa pelo fígado até o rim e ao testículo. O primeiro segue até o baço, ao rim e ao testículo. A partir daí vão dar ao pênis. Teoria de Diógenes de Apolônia Diógenes de Apolônia dá esta outra versão. No homem, os vasos sanguíneos têm a disposição seguinte. Há dois que são muito grandes. Esses estendem-se através do abdômen, ao longo da espinha dorsal, um à direita e outro à esquerda, até as pernas do lado respectivo e, para cima, em direcção à cabeça, ao longo das clavículas passando pela garganta. Desses dois partem outros que se ramificam por todo o corpo, do da direita para o lado direito, do da esquerda para o esquerdo. Destes, os dois maiores seguem para o coração pela região de espinha dorsal. Outros, um pouco mais acima, atravessam o peito sob a axila e dirigem-se para cada uma das mãos. Do lado respectivo, um chama-se esplênico, o outro, hepático. Cada um divide-se, no extremo, em dois ramos, de que um segue para o polegar e o outro para a palma. Daí partem ramificações numerosas e finas para o resto da mão e para os outros dedos. Outros vasos mais delgados partem dos anteriores, do lado direito para o fígado, do esquerdo para o baço e para os rins. Os que se dirigem para as pernas separam-se no ponto em que elas se unem e percorrem toda a coxa. O maior atravessa a parte de trás da coxa e torna-se mais saliente. O outro fica dentro da coxa e é um pouco menos espesso. Depois atravessam o joelho e seguem para a perna e para o pé. Como acontece com os vasos que vão para as mãos, estes atingem também a planta do pé e daí ramificam-se pelos dedos. Dos vasos grandes partem para o ventre e para o pulmão inúmeros vasos, que são finos. Os que se estendem até a cabeça através da garganta parecem grandes a nível do pescoço. De cada um deles partem, no ponto em que terminam, para a cabeça inúmeras ramificações. Umas da direita para a esquerda, outras da esquerda para a direita. Cada um destes conjuntos termina perto da orelha. Há um outro vaso no pescoço que, junto da grande veia, se divide em dois. Um pouco mais pequeno do que aquela, onde vem ter a maior parte dos vasos da própria cabeça. Estas duas veias prolongam-se pelo interior da garganta. E de cada uma delas saem outros vasos que se encaminham, por baixo da homoplata, até a mão. Há também, ao longo da veia splânica e da hepática, outros vasos um tanto mais pequenos, que se costumam lancetar quando há uma dura flor da pele. Mas se a dor se manifesta no abdômen, a incisão faz-se na própria veia hepática e na splânica. Destas duas últimas partem outras que se estendem sob as mamas. Há outras ainda que, a partir destas, avançam através da espina úmedula até os testículos, e que são delgadas. Outras ramificam-se por baixo da pele e através da carne até os rins, e vão terminar, no homem, nos testículos, na mulher, no útero. Os vasos provenientes do ventre, primeiro, são largos, depois, tornam-se mais finos, até trocarem de lugar, os da direita para a esquerda, e vice-versa. Dá-se-lhes o nome de veias seminais. O sangue mais espesso forma-se sob a carne, mas à medida que se derrama nas zonas mencionadas, torna-se delgado, quente e espumoso. Teoria de pólibo São estas as teorias de cêneses e de diógenes, mas há uma outra, de pólibo. Os vasos formam quatro pares. O primeiro passa por trás da cabeça, atravessa a zona externa do pescoço, segue, de um lado e do outro, ao longo da coluna vertebral, até as ancas e as coxas. Continua depois, através das pernas, para o lado exterior dos tornozelos e para os pés. Eis por que, para combater as dores dorsais e lombares, se fazem sangrias na curva das pernas e do lado de fora dos tornozelos. Outro par de veias sai da cabeça, segue para as orelhas e atravessa o pescoço. São as chamadas jugulares. Cada uma delas segue pelo interior junto à coluna vertebral. Chega aos músculos lombares, passa os testículos e as coxas, atravessa o lado interior da curva das pernas até atingir o interior dos tornozelos e os pés. Razão por que, em caso de dor nos músculos lombares e nos testículos, se fazem sangrias na curva das pernas e no interior dos tornozelos. O terceiro par vai das têmporas, através do pescoço, por baixo das homoplatas, até o pulmão. O da direita passa para a esquerda, por baixo da mama, e dirige-se para o baço e para o rim. O da esquerda segue para a direita, sai do pulmão, passa por baixo da mama e chega ao fígado e ao rim. Um e outro terminam no ânus. O quarto par sai da parte anterior da cabeça e dos olhos, passa por baixo do pescoço e da clavícula. Aí, os dois vasos estendem-se pela parte alta dos braços, na direcção dos cotovelos. Depois percorrem o antebraço até o pulso e as articulações dos dedos. Logo, seguem pelo lado inferior dos braços até as axilas e a parte superior das costas. Até que um atinge o baço e outro o fígado. Depois percorrem a parte alta do abdômen e dirigem-se ambos para o pênis. Teoria de Aristóteles. Estas são mais ou menos as teorias emitidas por outros autores. Há também os especialistas que, sem descreverem os vasos com tanto por menor, todos concordam em estabelecer-lhes o ponto de partida na cabeça e no cérebro, o que é uma sugestão errada. Dado que a observação, como atrás afirmamos, é difícil. Só nos animais asfixiados depois de previamente se fazerem emagrecer é possível obter um conhecimento razoável dos factos. Para quem se interessa por este tipo de questões, é a seguinte a natureza dos vasos sanguíneos. Há dois vasos no tórax, ao longo da coluna vertebral do lado de dentro. O maior fica mais à frente. O mais pequeno, atrás dele. O maior situa-se um pouco mais à direita. O mais pequeno, mais à esquerda. Há quem chame a este último a horta. Por se poder observar, mesmo nos cadáveres, a sua parte tendinosa. Estes vasos têm origem no coração. Atravessam depois as outras vísceras, por onde vão passando, conservando integralmente a sua natureza de vasos. Em contrapartida, o coração é uma espécie de parte destes, sobretudo do que fica mais à frente e é maior. Dado que os vasos em causa se situam acima e abaixo e no meio fica o coração. O coração apresenta sempre cavidades. Mas nos animais minúsculos mesmo a maior delas mal se vê. Nos de tamanho intermédio, vê-se também a segunda. Nos maiores, as três. Portanto, no coração a ponta está virada para a frente. Como acima ficou dito, a cavidade maior encontra-se na parte superior direita do coração. A mais pequena, a esquerda, e a intermédia, entre as duas anteriores. As duas últimas são muito mais pequenas do que a superior. Contudo, todas estas cavidades comunicam com o pulmão. Sendo estas comunicações, exceptuada uma, imperceptíveis devido a pequenez dos canais condutores. Assim, a grande veia parte da cavidade maior, em cima à direita. Depois, de novo convertida em vaso. Atravessa a cavidade intermédia. Como se esta fosse uma porção de vaso onde o sangue se estanca. A horta, por seu lado, sai da cavidade intermédia. Mas não do mesmo modo. Neste caso, a comunicação faz-se por um canal muito mais apertado. A grande veia atravessa o coração e deste passa a horta. A grande veia é constituída por um tipo de membrana ou pele. Enquanto a horta é mais estreita e mais tendinosa. À medida que esta progride em direcção à cabeça e às partes inferiores. Torna-se mais estreita e completamente tendinosa. Primeiro a grande veia. Na parte em que ainda se não ramifique a grande. Sobe do coração até ao pulmão e a um ponto de contato com a horta. Reparte-se então em dois ramos. De que um segue para o pulmão e outro para a coluna vertebral e para a última vértebra do pescoço. O vaso que segue para o pulmão. Sendo este um órgão duplo. Começa por se subdividir em dois. Prolonga-se depois junto a cada brônquio e a cada orifício. Sendo maior junto aos maiores e mais pequeno junto dos mais pequenos. De modo que se não encontra qualquer parte que não tenha orifício nem um pequeno vaso. É verdade que os extremos são de um tamanho imperceptível. Por serem demasiado pequenos. Mas o pulmão parece. Tudo ele. Cheio de sangue. Os canais que provém da grande veia situam-se por cima dos bronquios. Que se estendem a partir da taqueia. A veia que segue para a vértebra do pescoço e para a coluna vertebral. Regressa outra vez ao longo da coluna. E é ela que o Mero se refere nos seus versos quando diz. Corta-lhe por completo a veia que segue costas acima. Até o pescoço. A partir dessa veia saem vasos pequenos para cada flanco e para cada vértebra. Junto da vértebra que se situa sobre os rins. A mesma veia reparte-se em dois ramos. É assim que se ramificam as extensões da grande veia. Acima delas. A veia que procede do coração bifurca-se outra vez. Por completo. Em duas direções. Uma parte dirige-se para os lados e para as clavículas. Prolonga-se depois. Através das axilas. Para os braços no caso do homem. Nos quadrúpedes. Para as patas anteriores. Nas aves. Para as asas. E nos peixes. Para as barbatanas peitorais. As partes iniciais destes vasos. No ponto em que tem a primeira bifurcação. Chamam-se jugulares. As que se bifurcam e se dirigem ao pescoço. Seguem junto à traqueia. Quando são comprimidas do exterior. Sem haver propriamente asfixia. Fazem que as pessoas cerrem os olhos e desmaiem. Fazendo o percurso que definimos. Sempre com a traqueia entre elas. Prosseguem até as orelhas. No ponto de articulação dos maxilares com a cabeça. Aí subdividem-se de novo em quatro vasos. Dos quais um par faz uma curva. Desce através do pescoço e do ombro. Para se encontrar no cotovelo com o ramo que procede da grande veia. A outra parte chega à mão e aos dedos. Cada braço do outro par procedente de cada uma das orelhas dirige-se para o cérebro. E subdivide-se em inúmeras ramificações. Muito finas. Que percorrem a membrana conhecida por meninge. Que rodeia o cérebro. O cérebro propriamente dito é. Em todos os animais. Desprovido de sangue. Nem um vaso. Nem pequeno. Nem grande. Lá vai dar. Quanto ao resto das ramificações que provém desta veia. Umas circulam em torno da cabeça. Outras vão terminar nos órgãos dos sentidos e nos dentes. Através de vasos extremamente delgados. Ponto. As partes do vaso mais pequeno. Designado por a horta. Subdividem-se também e seguem o mesmo trajeto das da grande. Somente os canais e as ramificações da horta são muito mais pequenos do que os da grande veia. É esta disposição dos vasos que se situam acima do coração. A parte da grande veia que fica abaixo do coração atravessa. Elevando-se. O diafragma liga-se à horta e à coluna vertebral por canais membranosos e laços. Dela se destaca um único vaso. Curto mas largo. Que atravessa o fígado. De onde deriva uma rede de vasos finos que desaparecem no fígado. Este vaso que atravessa o fígado reparte-se em dois braços. Um dos quais termina no diafragma, no chamado centro frênico. E o outro volta a subir pela axila até o braço direito. Onde se junta aos outros vasos a altura da dobra interna da articulação. É por isso que os médicos fazem uma sangria neste vaso para tratar certas doenças hepáticas. Do lado esquerdo da grande veia. Um vaso pequeno mas grosso segue até o baço. Onde as suas ramificações se perdem. Uma outra parte. Que se destaca do lado esquerdo da grande veia. Sobe. Da mesma maneira que vimos antes. Ao braço esquerdo. Apenas enquanto o vaso que sobe para o braço direito é o que atravessa o fígado. Este outro é distinto do que se prolonga para o baço. Há ainda outras ramificações provenientes da grande veia. Uma que se dirige para o epíploon. Outra para o chamado pâncreas. A partir desta última. Uma quantidade de vasos estende-se pelo mesentério. Todos eles se reúnem num único vaso. Grande. Que segue ao longo de todo o intestino e do estômago até o esófago. Em torno destes órgãos dispõe-se uma quantidade de vasos que são ramificações dos anteriores. Portanto. Até os rins. A horta e a grande veia formam cada um a um vaso único. Mas nesse ponto. Elas aderem mais a coluna vertebral. E cada uma subdivide-se em dois braços que desenham um lambda. Aí a grande veia recua em relação a horta. Mas é sobretudo ao nível do coração que a horta se prende mais a coluna vertebral. A aderência faz-se através de vasos tendinosos e pequenos. A horta. Ao sair do coração. É um vaso bastante grosso. Mas no seu percurso torna-se mais delgado e tendinoso. Da horta saem vasos na direcção do mesentério. Como acontece também com a grande veia. A diferença está em que são muito mais pequenos. Estreitos e fibrosos. De facto. Terminam em vasos finos. De forma variada e fibrosos. Ao fígado e ao baço não chega nenhum vaso vindo da horta. As divisões de cada uma destas veias estendem-se para cada anca e ambas penetram até o osso. Por outro lado. Há vasos que. A partir da grande veia e da horta. Vão até os rins. Mas não os penetram até a cavidade. Ficam-se pela massa dos rins. Da horta partem outros dois canais que vão até a bexiga. Robustos e contínuos. Outros provém da cavidade dos rins e não tem qualquer comunicação com a grande veia. Do meio de cada rim destaca-se um vaso ocuitendinoso. Tendinoso. Que se estende ao longo da coluna vertebral através de regiões estreitas. O seguir. Cada um deles penetra na anca do lado respectivo para lhe voltar a aparecer a superfície. As suas extremidades vão dar a bexiga e ao pênis. Nos machos. Ou ao útero. Nas fêmeas. Da grande veia nenhum vaso se estende até o útero. Mas provenientes da horta chegam muitos e compactos. Há ainda outros vasos que partem da horta e da grande veia depois da sua bifurcação. Uns. Que são grandes e oucos. Seguem primeiro para virilho e depois. Através das pernas. Prosseguem até aos dedos dos pés. Outros atravessam também a virilho e as coxas. Mas entrecruzam-se. Da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Vão se juntar na curva da perna os vasos precedentes. As particularidades de certos animais. Qual a disposição das veias e o seu ponto de partida torna-se claro do que a ficou dito. Esta mesma disposição encontra-se em todos os animais sanguíneos. No que se refere ao ponto de origem dos vasos e ao percurso dos maiores. Em realidade. A infinidade dos outros vasos não tem as mesmas características em todos eles. Há que ter em conta que nem as partes se apresentam em todos da mesma maneira. E que nem todas existem nos diferentes animais. Como nem em todos a nossa percepção é a mesma. A visibilidade é mais clara nos que tem muito sangue e são de grande porte. Nos pequenos e nos que não tem muito sangue. Quer por natureza. Quer pela acumulação de gorduras no corpo. Não é igualmente possível proceder a uma boa observação dos vasos. É que. No que se refere a estes últimos. Os canais desaparecem por baixo da gordura. Como algumas condutas de água debaixo da lama. Quanto aos anteriores. Apenas dispõem de um pequeno número de vasos. Que são mais fibras do que vasos. A grande veia é. Porém. Em todos bem perceptível. Mesmo nos mais pequenos. Os tendões. Os tendões apresentam-se. Nos animais. Desta forma. O seu início reside também no coração. É que o próprio coração. Na cavidade maior. Tem tendões. Mesmo a chamada aorta. É um vaso tendinoso. Cujas extremidades não passam de tendões. De facto. Deixam de ser oucas. E passam a ter a consistência de tendões. No ponto em que confinam com as articulações dos ossos. Todavia. A natureza dos tendões não é contínua a partir de um ponto de origem único. Como a dos vasos. Estes. De facto. São como as linhas de um desenho. Acompanham o contorno do corpo inteiro. De tal modo que. Nos indivíduos muito magos. Todo o corpo aparece coberto de vasos. É que os vasos preenchem. Nos magos. O que nos gordos é carne. Os tendões. Pelo contrário. Distribuem-se em volta das articulações e das ligações dos ossos. Se fossem de natureza contínua. Nos indivíduos magos. Tal continuidade seria claramente perceptível. As partes onde se encontram os principais tendões são. Antes de mais. A que comando o salto. A chamada curva da perna. Um outro tendão. Este duplo. É o tendão propriamente dito. Há também os que ampliam a força física. O extensor e o deltoide. Os restantes. Que não tem designação própria. Encontram-se nas ligações dos ossos. De facto. Todos os ossos que se articulam entre si são ligados por tendões e. Em volta de todos os ossos. Há inúmeros tendões. A cabeça constitui uma excepção por não ter nenhum. São as suturas dos ossos que. Por si sós. Lhe asseguram a consistência. A natureza do tendão permite-lhe rasgar-se no sentido do comprimento. Mas não no dá largura. E ter uma grande elasticidade. Em torno dos tendões acumula-se uma mucosidade. Branca e viscosa. Que os lubrifica e que lhes está claramente na origem. Enquanto um vaso sanguíneo pode ser cauterizado. Um tendão sujeito ao fogo é completamente destruído. Se se lhe fizer um corte. Não volta a unir-se. Por fim, as partes do corpo onde não há tendões não correm o risco de entumecer. A maioria dos tendões encontra-se na zona dos pés, das mãos, das costelas, das homoplatas, do pescoço e dos braços. Todos os animais sanguíneos têm tendões. Mas nos que não possuem articulações, por não terem pés nem mãos, eles são delgados e imperceptíveis. Por isso, nos peixes, os que são mais visíveis são os que se ligam com as barbatanas. As fibras. As fibras são algo intermédio entre tendões e vasos. Há umas que contêm um líquido, o soro, e fazem a transição dos tendões para os vasos e destes para os tendões. Mas há também um outro tipo de fibras que se forma no sangue. Mas não no de todo e qualquer animal. Quando essas fibras são retiradas do sangue, este não coagula. Se não lhe forem retiradas, coagula. Estas fibras existem na maior parte dos animais, mas estão ausentes do sangue do veado, do gamo, do antílope e de mais uns tantos. É por essa razão que o sangue destes animais não coagula tanto como o dos restantes. O do veado coagula praticamente como o da lebre. Num e no outro, a coagulação não produz uma matéria compacta, como acontece nos outros animais. Antes origina uma substância flácida, como o leite. Quando se lhe não acrescenta o coalho, o do antílope coagula mais. Pode atingir uma consistência semelhante à do carneiro ou talvez um pouco menos. Eis o que se oferece dizer sobre vasos, tendões e fibras. Os ossos. Nos animais, os ossos ligam-se todos a um. E são contínuos entre si como os vasos. Não há nenhum osso que seja independente dos outros. Os ossos têm o seu ponto de partida na coluna vertebral. Situação comum a todos os animais dotados de esqueleto. A coluna compõe-se de vértebras e estende-se da cabeça até a região lombar. Todas as vértebras têm uma perfuração. Na parte de cima, o osso da cabeça, o chamado crânio, está na continuação das últimas vértebras. A parte sinuosa desse osso é a sutura. O crânio não é igual em todos os animais. Em alguns constitui-se de uma só peça. Caso do cão. Em outros, como no homem, de várias. Aliás, na espécie humana, a fêmea tem a sutura disposta em círculo, enquanto o macho dispõe de três suturas, que se unem na parte superior e formam um triângulo. Já se viu também uma cabeça humana sem suturas. A cabeça compõe-se não de quatro ossos, mas de seis. Dois deles ficam perto das orelhas e são pequenos em comparação com os restantes. A cabeça ligam-se os ossos das maxilas. Em todos os outros animais, o maxilar inferior é móvel. O crocodilo é o único animal que move o maxilar superior. Nos maxilares está implantada a dentição. Cada dente é um osso, em parte compacto e em parte oco. E é o único osso que resiste ao cinzel. A coluna vertebral ligam-se às clavículas e às costelas. Há também o externo, situado entre as costelas. As primeiras costelas estão ligadas entre si, enquanto as outras não. De facto, nenhum animal tem ossos na zona do estômago. Há ainda os ossos dos ombros, as chamadas homoplatas, a que se ligam os dos braços e, a estes, os das mãos. Todos os animais que possuem membros anteriores têm uma disposição de ossos idêntica. Embaixo, onde a coluna vertebral termina, depois da anca, fica a cavidade cotiloide. Seguem-se os ossos dos membros inferiores, das coxas e das pernas. Os chamados ossos longos, deles fazem parte os tornozelos e os chamados a estragá-los em todos os animais que têm tornozelo. Na sequência destes vem os ossos do pé. Assim, em todos os vivíparos sanguíneos com patas, os ossos não apresentam grandes diferenças. Diferem apenas, por analogia, em dureza, fragilidade ou tamanho. Mas ainda, no mesmo animal há ossos que têm medula e outros não. Certos animais poderiam parecer totalmente desprovidos do medula óssea. O leão, por exemplo, porque a tem em pequena quantidade, delgada e existente em poucos ossos. É só nas coxas e nas patas anteriores que a apresenta. Aliás, de entre todos os animais, é o leão que tem os ossos mais robustos. São realmente de tal forma duros que, se se esfregarem uns nos outros, fazem faísca como se fossem pedras. O golfinho também tem ossos e não espinhas. Os ossos dos outros animais sanguíneos ou apresentam diferenças insignificantes. Caso das aves, ou são substituídos por algo análogo, como nos peixes. Assim, entre estes últimos, os vivíparos têm cartilagens. Caso dos chamados celáceos, os ovíparos têm uma espinha que equivale à coluna vertebral dos quadrúpedes. Uma particularidade dos peixes é que, em alguns, há espinhas finas espalhadas pela carne. A serpente tem um sistema ósseo parecido com o dos peixes e uma coluna vertebral em forma de espinha. Entre os quadrúpedes ou víparos, os grandes têm um esqueleto ósseo, os mais pequenos têm espinhas. Mas todos os animais sanguíneos têm coluna vertebral, sob a forma de ósseo ou de espinha. As outras partes do esqueleto existem em alguns animais e em outros não. A existência de certas partes condiciona a existência dos ossos que lhes correspondem. Assim, os animais desprovidos de pernas e de braços também não têm os ossos longos. Como é igualmente o caso dos que, embora tendo as mesmas partes, as não têm semelhantes. As diferenças são então por excesso ou por defeito. Ou não há mais do que uma simples analogia. Assim é a natureza dos ossos dos animais. As cartilagens. A cartilagem tem também uma natureza semelhante à dos ossos, de que se distingue por uma questão de excesso ou de defeito. E, como acontece com os ossos, a cartilagem, se se cortar, não volta a crescer. Nos sanguíneos, terrestres e víparos, as cartilagens não são perfuradas, nem exibem medula como os ossos. Nos celáceos, porém, que têm uma espinha cartilaginosa, quando são chatos, a cartilagem que lhes forma o coluna vertebral é semelhante aos ossos. Possui inclusivamente um líquido que se parece com a medula. Por outro lado, nos vive para os marchadores. Há cartilagens em volta das orelhas, das narinas, como também em certas extremidades ósseas, cornos, unhas e cascos. Há ainda outros tipos de partes que não têm a mesma natureza das precedentes, embora se não afastem muito. É o caso das unhas, dos cascos, das garras e dos cornos, como também do bico, que aparece nas aves traço, nos animais que os possuem. Estas partes são flexíveis e divisíveis, enquanto o osso não apresenta nenhuma nem outra destas características, mas é quebradiço. Por outro lado, a cor dos cornos, das unhas, das garras e dos cascos acompanha o tom da pele e dos pelos. De fato, nos animais de pele negra, são também negros os cornos, os cascos e as garras. Se as te verem, nos de pele branca, brancos, nos de cor intermédia, do mesmo tom, outro tanto se passa com as unhas. Os dentes, pelo contrário, são da mesma substância dos ossos. É por isso que nos homens de raça negra, como os etíopeas e outros do gênero, os dentes, como os ossos, são brancos, mas as unhas negras, da cor da pele. Os cornos, na grande maioria, são ocos do lado em que aderem ao osso que faz saliência na cabeça e os penetra por dentro. Mas na ponta são compactos e constituídos de uma só peça, só os dos veados são compactos em toda a sua extensão e se ramificam. Por outro lado, dos animais que têm cornos nenhum os perde, excepto o veado, que os muda todos os anos, a menos que tenha sido castrado. Sobre os efeitos da castração se falará mais adiante. Os cornos aderem mais à pele do que ao osso, daí que, na frígia e noutras regiões, haja bois que abanam os cornos como se fossem orelhas. Entre os animais que têm unhas, e teinas todos os que têm dedos, e dedos todos os que têm membros, menos o elefante. Este não tem dedos separados. Os que têm mal se articulam e são por completo desprovidos de unhas. Portanto, entre os animais que têm unhas, uns apresentam-o nas direitas, como o homem, outros curvas, como o leão. No caso dos animais terrestres, e a águia, entre os voadores, os pelos. Quanto aos pelos e seus análogos, como também a pele, passa-se o seguinte. Todos os vivíparos marchadores têm pelos. Por sua vez, os ovíparos com patas apresentam placas córneas. Escamas são apenas próprias dos peixes que põem móveis granulados dos peixes longos. O congo não tem ovos deste gênero, nem a moreia. A anguia não os tem de nenhuma espécie. A espessura ou o comprimento dos pelos variam consoante as partes do corpo em que se encontram, e de acordo com a natureza da pele. Na maioria dos casos, nas peles mais grossas os pelos são também mais duros e mais grossos. São mais abundantes e mais compridos nas partes mais recônditas e mais úmidas, se esse lugar for propício à existência de pelos. O mesmo se passa com os seres que têm escamas ou placas córneas, ainda sobre os pelos. Nos animais que os têm fracos, uma boa alimentação pode torná-los mais duros. Nos que os têm duros, mais máceos e mais esparços. Há diferenças que têm a ver com os sítios mais quentes ou mais frios. Assim, no corpo humano, os pelos são espessos nos lugares quentes, e mais fracos nos frios. Além disso, os pelos fracos são mais lisos, os duros são frisados. Ponto pelo é, por natureza, próprio para ser cortado. Entre os pelos há diferenças qualitativas. Alguns vão ganhando, pouco a pouco, uma dureza tal que a certa altura já não parecem pelos, mas antes espinhos, como os dos ouriços cacheiros. O mesmo se passa com as unhas. De facto, em certos animais, as unhas são de um tipo que não difere, em dureza, dos ossos. A pele homem é, de todos os animais, o que, em relação ao seu tamanho, tem a pele mais fina. Existe, em todos os tipos de pele, uma mucosidade viscosa, menos abundante nos casos e mais noutros. Deste último tipo, a exemplo é dos bois. É desta substância que se faz a cola. Há locais onde se faz também cola dos peixes. A pele, em si mesma, é insensível quando cortada. Este é sobretudo o caso da pele da cabeça. Por ser aí que existe menos carne entre ela e o osso. Onde não houver senão pele, esta, uma vez cortada, não regenera. Como acontece com as maçãs do rosto, com o prepúcio ou com a pálpebra. Em todos os animais a pele pertence ao grupo das partes contínuas. Só há interrupções nos canais por onde, naturalmente, se faz a evacuação. Como também na boca e nas unhas. Todos os animais sanguíneos têm pele, mas, como já acima a referimos, nem todos têm pelos. Há cor dos pelos e os pelos mudam de cor com a idade. E no homem embranquecem. Mudança idêntica opera-se também nos outros animais. Embora não com a mesma evidência, à excepção do cavalo. O pelo vai embranquecendo a partir da ponta. Contudo, a maior parte dos cabelos brancos já nasce assim de raiz. De onde se conclui que o embranquecimento não resulta da secura, como pretendem alguns. Porque nada há que seja seco e de origem. Na doença de pele conhecida por mal branco, todos os pelos embranquecem. Já tem havido casos em que, na fase da doença, os pelos se tornam brancos. Mais tarde, depois da cura, esses canhos que nascem são pretos. Os pelos embranquecem mais depressa se andarem cobertos do que se estiverem expostos ao ar. No homem, embranquecem primeiro nas têmporas, e os cabelos da frente mais depressa do que os de trás. Os pelos públicos são os últimos a embranquecer. No homem, que é o único animal a apresentar esta particularidade, há pelos de nascença e outros que se aparecem mais tarde, com a idade. De nascença são os da cabeça, das pestanas e das sobrancelhas. Dos que nascem mais tarde, os primeiros são os do pubis. Depois os das axilas e, em terceiro lugar, os do queixo. São, portanto, em igual números lugares em que os pelos existem de nascença como aqueles em que aparecem mais tarde. Os pelos que se perdem e caem com a idade são, sobretudo, e antes de quaisquer outros os da cabeça. Mas trata-se somente dos cabelos da frente, porque a calvície não começa por trás. Assim, a queda do cabelo no alto da cabeça chama-se calvície. A dos sombrolhos, pelada. Mas nenhuma delas se verifica no homem antes que tenha relações sexuais. Não se encontram crianças, nem mulheres, nem eunucos carecas. Mas se se proceder a castração antes da puberdade, os pelos que deviam aparecer mais tarde não chegam a nascer. Se ela for feita posteriormente, são só esses que caem. Excepção feita aos do pubis. A mulher não tem pelos no queixo. Há, no entanto, algumas que os têm, em pequena quantidade, quando entram na menor pausa. Outro tanto acontece com as sacerdotisas da cária, o que é considerado um presságio. Os outros pelos existem na mulher, mas em menor quantidade. Há também homens e mulheres que, por natureza, são desprovidos dos pelos que aparecem mais tarde. Desses, alguns são também potentes. Os que não apresentam pelos públicos. Os restantes pelos crescem mais ou menos, em função do sítio onde estão implantados. Assim, crescem mais os da cabeça, depois os da barba e principalmente os que são mais finos. Com a velhice, os sobrolhos podem tornar-se mais espessos a ponto ser preciso cortá-los. Tal acontece por eles se encontrarem numa sutura óssea e por esses ossos, com o passar dos anos, se afastarem e deixarem passar umidade. As pestanas não crescem, mas caem quando passa a haver actividade sexual. E quanto maior ela for, mais elas caem. São os pelos que levam muito tempo a embranquecer. Os pelos que se arrancam até a flor da idade voltam a crescer. Depois disso, já não. Todo pelo tem, na raiz, uma substância viscosa. E logo após ter sido arrancado, atrai os corpos leves em que esse lado toque. Todos os animais que apresentam pelos de cores diferentes possuem a mesma variedade na cor da pele e na mucosa da língua. Na região próxima do queixo, há quem tem o lábio superior e o próprio queixo cobertos de pelo. E há quem os tenha lisos e as faces barbudas. Os que têm o queixo rapado são menos sujeitos à calvície. Há determinadas doenças que propiciam o crescimento de pelos. O que, em particular, é o caso da tuberculose. O mesmo se passa com a velhice e com a morte. Há, nessas circunstâncias, cabelos que, de mácios, se tornam mais duros. Situação semelhante acontece com as unhas. As relações sexuais frequentes estimulam a queda mais rápida dos pelos de nascença. Mas aceleram o aparecimento dos que são mais tárdios. Quem tem varizes é menos susceptível à calvície. E se já for calvo quando esta doença se manifesta, em certos casos fica peludo. O pelo não cresce pela ponta que se corta. É a partir de baixo que desponta e se torna mais comprido. Nos peixes, as escamas vão se fazendo mais duras e mais grossas. E mais duras ainda quando os peixes emagrecem ou envelhecem. Nos quadrúpedes, com a idade, os pelos nums casos e a lã no outros tornam-se mais longos. Mas diminuem em quantidade. Os cascos e as garras, conforme o caso, são, com a idade, mais compridos. O que acontece também com o bico das aves. As garras crescem da mesma maneira que as unhas. As pernas. Quanto aos seres alados, as aves, por exemplo, não há mudanças de cor com a idade. A excepção do grow. Este animal, que começa por ser de um tom cinza, fica com as penas mais escuras à medida que envelhece. Em consequência das mudanças de estação. Quando, por exemplo, fica mais frio. As aves de plumagem uniforme passam por vezes do negro, mais ou menos cerrado, ao branco. Como acontece com o corvo, o pardal e a andorinha. Mas o inverso, que raças brancas fiquem pretas, não se verifica. Em contrapartida, com a mudança de estação, a maioria das aves muda de cor. De tal modo que, para quem não estiver familiarizado com o processo, elas ficam irreconhecíveis. Outros porminores relativos ao pelo há também animais que mudam a cor do pela de acordo com as mudanças de água. Aos, por exemplo, que num sítio são brancos e no outro negros. Também a cópula pode ser afetada, a em certos lugares uma água tal que os carneiros que a bebem e cobrem as fêmeas depois de a terem bebido geram crias negras. Este era um efeito provocado, na calcídica traço, ou seja, na cirite de traço, pelo chamado rio frio. Também na região de Antandros há dois rios. Um que torna os carneiros brancos e o outro, pretos. Parece também que o rio escamandro põe os carneiros amarelados. Há quem diga que é por isso que Homero lhe chama chanto, em vez de escamandro. Portanto, os animais em geral não têm pelos no interior e, nas extremidades, apresentam-nos na parte superior, mas não na inferior. Só a lebre tem pelos no interior das mandíbulas e debaixo das patas. Por seu lado a baleia azul não tem dentes na boca, mas uns pelos que se parecem com as cerdas do porco. Os pelos quando são cortados crescem, como vimos, a partir de baixo e não das pontas. As penas não crescem nem de um lado nem do outro, caem. A asa das abelhas, como a de todos os outros animais que têm uma asa sem divisórias. Quando se arranca não volta a nascer, nem tão pouco o aguilhão. Quando a abelha o perde, morre. As membranas. Há também membranas em todos os animais sanguíneos. A membrana assemelha-se a uma pele compacta e fina, mas de uma natureza diferente. Nem se rasga nem cística. Todos os ossos e todas as vísceras são envolvidos por membranas, tanto nos animais grandes como nos pequenos. Mas nos mais pequenos não são perceptíveis, por serem muito finas e minúsculas. As membranas maiores são, antes de mais, as duas que envolvem o cérebro. Dessas, a que segue o contorno do ósseo é mais resistente e mais espessa do que a que rodeia o cérebro. Depois destas, vem a membrana que envolve o coração. Se cortada ou arrancada, uma membrana não se regenera, como também os ossos sem membrana gangreano. O epiploon. O epiploon é igualmente uma membrana. Todos os animais sanguíneos o possuem, mas num zaceboso, noutros, desprovido de gordura. Tem o seu princípio e o seu ponto de aderência. Nos vivíparos com dupla fiada de dentes, no meio do estômago, no local onde há uma espécie de sutura deste órgão. Nos seres que não têm uma dupla fiada de dentes, liga-se da mesma maneira ao grande estômago. A bexiga. A bexiga assemelha-se também a uma membrana, mas de outro gênero. A diferença está na elasticidade que possui. Nem todos os animais têm bexiga, mas todos os vivíparos a têm. E, dos ovíparos, só a tartaruga. Se se corta a bexiga, os bordos também se não regeneram. A não ser que o corte seja dado mesmo à entrada da uretra. Há, no entanto, raras excepções que já se tem observado. Depois da morte, a bexiga não dá passagem a nenhum líquido, enquanto em vida deixa passar até formações sólidas, de que se formam, nos doentes, os cálculos. Há casos em que se encontraram na bexiga formações tais que se assemelham muito a conchas. São estas as características das veias, tendões, pele, fibras, membranas, como também dos pelos, unhas, garras, cascos, cornos, dentes, bico, cartilagens, ossos e de outras partes análogas. A carne, ou tudo aquilo que por natureza se lhe assemelha nos animais sanguíneos, encontra-se em todos eles entre a pele e o osso, ou as partes análogas ao osso. De facto, a semelhança que existe entre a espinha e o osso corresponde à semelhança entre o tecido equivalente à carne nos animais que têm espinhas e a esta nos animais que têm ossos. A carne pode dividir-se em todos os sentidos, e não só no do comprimento, como acontece com os tendões e as veias. Quando os animais perdem peso, a carne desaparece e deixa apenas os vasos e as fibras. Se, pelo contrário, estiverem sobrenutridos, a gordura substitui a carne. Nos animais que têm muita carne, os vasos são mais pequenos, o sangue mais vermelho e as vísceras e o estômago pequenos. Em contrapartida, nos que possuem vasos grandes, o sangue é mais escuro, as vísceras e o estômago grandes e as carnes mais reduzidas. Nos animais com estômago pequeno, a gordura tende a acumular-se na carne. A gordura e o sebo. Entre a gordura e o sebo há diferenças. O sebo é friável, em todos os sentidos, e solidifica, se arrefecido. A gordura é fluida e não solidifica. As sopas feitas de animais com gordura, como o cavalo e o porco, não coalham. Se feitas de animais com sebo, como o carneiro e a cabra, coalham. Diferem também pelo sítio do corpo onde se encontram. Assim, a gordura forma-se entre a pele e a carne, o que não acontece com o sebo, que está na base das carnes. Também o epiploon apresenta gordura nos animais com gordura e sebo nos animais com sebo. Tem gordura aos animais com dupla fiada de dentes e sebo os que a não têm. No que se refere aos vísceras, o figado é gorduroso em alguns animais. Por exemplo, entre os peixes, nos seláceos. Dele faz-se óleo, depois de fundido. Mas os mesmos seláceos têm muito pouca gordura tanto na carne como no estômago, ou seja, gordura espalhada. Nos peixes, o sebo parece-se com a gordura e não coalha. Em todos os animais, a gordura ou está infiltrada na carne ou a parte. Aqueles em que a gordura não está separada têm o epiploon e o estômago menos gordos. Caso da enguia. De facto, a gordura que ela apresenta em volta do epiploon é pouca. Mas na maior parte dos animais, a gordura acumula-se na região abdominal, sobretudo nos que fazem pouco movimento. O cérebro é elusídeo de gordura nos animais que a têm, como o porco, e seco nos animais com sebo. No que se refere aos vísceras, é em volta dos rins que se acumulam mais gorduras. No entanto, o rim direito apresenta sempre menos gordura, e por mais carregados que os rins estejam dela, há sempre, no intervalo entre eles, uma parte que a não tem. São sobretudo os animais com sebo que têm os rins assim envolvidos, e muito particularmente o carneiro. Este chega a morrer quando tem os rins completamente recobertos de sebo. Esta concentração de gordura nos rins resulta do excesso de alimentação, como acontece, por exemplo, em Leontinos, na Sicília. É por isso que nessa região se leva os carneiros a pastar ao fim do dia, para que consumam menos quantidade de alimento. Ponto em todos os animais, a parte que, nos olhos, rodeia a íris apresenta esta mesma característica. De facto, todos os que são dotados deste tipo de componente nos olhos, e que não tenham olhos secos, possuem a parte em volta do íris gordurosa. Os animais que são gordos, machos ou fêmeas, são sempre menos férteis. Todos eles tendem a engordar mais quando envelhecem do que quando são jovens, e sobretudo quando atingem dimensões máximas em largura e em comprimento passam a ganhar barriga. O sangue. Quanto ao sangue, passa-se o seguinte. É ele que constitui por excelência a parte fundamental e comum a todos os animais sanguíneos. Não se trata de um elemento adventício, mas imprescindível a todos os que não são destruídos. O sangue, na sua totalidade, encontra-se contido em recipientes, os chamados vasos, e, fora deles, com excepção única do coração, não existe em nenhuma outra parte. O sangue é, em todos os animais, insensível ao toque, do mesmo modo que a excreção do ventre. Nem tão pouco o cérebro ou a medula são sensíveis ao toque. Seja qual for o lugar do corpo de um animal em que se fira a carne, aparece sangue, a menos que a carne esteja podre. O sangue, se estiver em bom estado, é naturalmente doce e de cor vermelha. Se estiver alterado, por um factor natural ou por doença, torna-se mais escuro. O sangue melhor nem é muito espesso nem muito fluido, se não estiver alterado por um factor natural ou por doença. Dentro do ser vivo é sempre líquido e quente, mas se se derramar para o exterior coagule em todos, menos no veado, no gama ou em animais do mesmo tipo. De resto, todo o sangue coagula, a menos que se lhe retirem as fibras. O sangue do touro é, de entre todos, o que coagula mais rapidamente. Entre os sanguíneos, tem mais sangue os que são vivíparos internos e externamente do que os ovíparos sanguíneos. Os seres saudáveis, por natureza ou em consequência de um regime correto, não tem o sangue nem demasiado abundante, como ele fica quando se acabou de ingerir demasiado líquido, nem escasso, como é próprio dos que têm excesso de peso. Assim, os gordos têm um sangue puro, mas em pequena quantidade, e quanto mais engordam menos sangue tem. É que a gordura não tem sangue e a matéria adiposa não apodrece, enquanto o sangue e as partes irrigadas se deterioram rapidamente, sobretudo as que rodeiam os ossos. O homem é o ser que tem o sangue mais fino e mais puro, e, dos vivíparos, são o touro e o burro os que o têm mais espesso e mais negro. Por outro lado, nas partes inferiores do corpo o sangue é mais espesso e mais negro do que nas superiores. O sangue dos animais pulsa nos vasos, em todo o corpo ao mesmo tempo, e é, dos diversos humores, o único que se distribui por todo o corpo, como é também o único que persiste enquanto existe vida. Aliás, o sangue é, nos animais, aquilo que se forma primeiro no coração, antes ainda que todo o resto do corpo se diferencie. Se houver uma perda de sangue abundante por derramamento, dá-se um desmaio, e se a perda for excessiva, produz-se a morte. Se o sangue se tornar excessivamente fluído, cai-se doente. O sangue fica então uma espécie de soro, e apresenta uma fluidez tal que já se viu até que ensue sangue. As ceres em que o sangue derramado não coagula em absoluto, ou, se coagula, é de forma desigual e descontínua. Durante o sono, o sangue torna-se menos abundante nas regiões periféricas, de forma que, se forem picadas, não sangram como durante a vigília. Por cozedura, do soro produz-se sangue, e do sangue gordura. É por doença do sangue que ocorrem hemorragias pelo nariz ou pelo ânus, ou que aparecem varizes. Se o sangue apodrecer no corpo forma-se pus, e do pus uma pústula. O sangue das fêmeas é diferente do dos machos. Apresenta-se mais espesso e mais escuro nas fêmeas do que nos machos. Em estado de saúde equivalente com a mesma idade, como também nas fêmeas é menos sangue nas regiões periféricas e mais no interior. De entre as fêmeas de todos os animais, a mulher é de longe a que tem mais sangue. E, no que se refere ao chamado fluxo menstrual, é nas mulheres, de entre todos os animais, que ele é mais abundante. Quando este sangue menstrual se altera, chama-se-lhe perda. Mas as mulheres estão menos sujeitas a doenças do que os homens. São raras as que sofrem de varizes, de hemorroides ou de hemorragias nasais. Se lhes acontecer algum destes percalços, a menstruação não se faz normalmente. Com a idade, o sangue altera-se em quantidade e qualidade. Em seres muito jovens, o sangue é parecido com o soro e abundante. Nos velhos, é espesso, negro e em pouca quantidade. Na força da vida, apresenta características intermédias. O sangue nos velhos coagula com facilidade, mesmo que circula nas regiões periféricas, o que não acontece nos jovens. O soro é um sangue a que falta a coxão, ou por não ter sido submetido a nenhuma, ou por ter regressado a uma forma mais fluida. A medula. Sobre a medula. Trata-se também de um humor que se encontra em certas espécies sanguíneas. Todos os humores que por natureza se encontram no corpo existem em receptáculos, como o sangue existe nos vasos. A medula está nos ossos, e outros fluidos estão nas membranas, quer na pele, quer nos intestinos. Nos seres jovens, a medula é muito semelhante ao sangue, mas com a idade torna-se gordura nos animais que possuem gordura e sebo nos que possuem sebo. Nem todos os ossos têm medula, só os que são ocos. E mesmo desses alguns não a têm. De facto, entre os ossos do leão há alguns que não têm vestígios dela, e outros que têm alguma, mas pouca. É daí que vem a ideia de que os leões não têm medula nenhuma, como já antes referimos. Nos porcos, os ossos têm pouca medula, e é mesmo alguns que não possuem nenhuma. O leite e todos os humores de que temos vindo a falar são praticamente sempre congênitos nos animais. Pelo contrário, o leite e o esperna só aparecem mais tarde. Destes, o leite, quando existe, tem sempre a natureza de uma secreção, mas o esperma, em alguns casos, não. Em certos animais, como nos peixes, por exemplo, corresponde ao que se chama leite. Todos os animais com leite produzem-no nas mamas. Todos os que são vivíparos interior ou exteriormente as têm. Caso de todos os que têm pelos, como o homem e o cavalo, ou os cetáceos, como o golfinho, a toninha e a baleia. Todos estes têm também mamas e leite. Pelo contrário, os que são exteriormente vivíparos ou ovíparos não têm mamas nem leite. Os peixes e as aves, por exemplo. O leite tem sempre uma componente ecosa, que se chama soro, e uma matéria consistente designada por caseína. Quanto mais caseína o leite tiver, mais espesso é, de toda maneira, o leite dos animais que só têm uma fiada de dentes coalha. É por isso que o leite dos animais domésticos serve para fazer queijo. Enquanto dos que têm uma dupla fiada de dentes dão coalha, como lhes acontece também com a gordura traço. E é fluido e adocicado. O leite mais fluido é o do camelo, depois o da égua, e em terceiro lugar o da burra. O mais espesso é o da vaca. Com o frio, o leite não coalha, antes se torna mais soroso. Pelo contrário, o fogo fala o coalhar e engrossar. O leite, em nenhum animal, aparece antes que ele fique preen. Mas forma-se na altura da maternidade, ainda que nem o primeiro nem o último leite prestem. Para além da gravidez, em função do consumo de certos alimentos, ele pode aparecer em pequena quantidade. Assim, aconteceu já com mulheres de idade avançada a quem se suga o leite, por vezes em quantidade bastante para amamentar uma criança. A gente da região do ETA, quando as cabras não se deixam cobrir, arranjam urtigas e esfregam-lhes as tetas com força, de modo a provocar dor. Então, quando as ordenham, num primeiro jacto sai um líquido ensanguentado, depois um outro purulento e por fim leite, de uma qualidade nada inferior ao das fêmeas que foram cobertas. Em nenhum macho, nos vários animais como também no homem, se forma em geral leite. Num uns tantos, porém, pode aparecer. Assim, em Lenus, das tetas de um bode, que são duas juntas ao pênis, se ordenhou o leite suficiente para fazer queijo. Quando esse bode cobria uma fêmea, o mesmo sucedia com as crias que dele nasciam. Mas tais fenômenos são considerados prodígios, já que o criador de Lenus, depois de consultado Deus, ficou a saber que a sua fortuna ia aumentar. Também em alguns homens, depois da puberdade, uma pressão faz correr um pouco de leite. Se se lhes fizer uma sucção, pode mesmo correr bastante quantidade. O queijo existe no leite uma substância gordurosa que, quando ele coalha, se parece muito com o azeite. Na Sicília, e em todo o lado onde o leite de cabra abunda, ele é misturado com o de ovelha. O leite que melhor coalha é não só o que possui mais caseína, mas também aquele em que a caseína é menos gorda. Certos animais têm mais leite do que o necessário para amamentar as crias. E por isso ele serve também para fazer queijo e para armazenar, sobretudo o leite de ovelha, de cabra e, além desses, o de vaca. O leite de água e de burra, na frija, misturam-se para o fabrico do queijo. Há mais caseína no leite de vaca do que no de cabra. Dizem os pastores que uma ânfora de leite de cabra permite fazer 19 queijos de um óbolo, se o leite for de vaca, 30. Há outros animais cujo leite é apenas o suficiente para as crias. Não produzem excedentes que deem para fazer queijo. É o caso dos animais que têm mais de duas mamas. Nenhum deles produz excesso de leite. Nem o leite que produzem serve para fazer queijo. O suco da figueira e o coalho ajudam a coalhar o leite. O suco de figueira espreme-se e recolhe-se num pano de lã. Depois de se passar por água, mete-se ao lã num pouco de leite. Este, misturado com outro leite, fala o coalhar. O coalho, por sua vez, é leite. Forma-se no estômago das crias ainda em fase de amamentação. O coalho é, portanto, leite que em si mesmo contém fogo, proveniente do calor do animal e resultante da cozedura do leite. Todos os ruminantes têm coalho, como também, de entre os animais com dupla fiada de dentes, a lebre. Quanto mais antigo for o coalho, melhor. Para se tratar, a diarreia é esse coalho que se usa e o da lebre. Mas o melhor coalho é o das crias dos ruminantes. A produção do leite. Os animais que têm leite produzem numa quantidade maior ou menor de acordo com o seu tamanho e com a alimentação. Assim, no fase, há umas vacas pequenas que produzem. Cada uma, leite com fartura. As vacas do epiro, que são grandes, dão cada uma delas uma ânfora e meia de leite por cada par de mamas. Quem as ordenha tem de estar de pé, ligeiramente inclinado, porque sentado não chegava às tetas. Com excepção do burro, os outros quadrúpedes do epiro são grandes, em particular os bois e os cães. O gado grande precisa naturalmente de mais pasto. Mas a região tem pastagens abundantes e terrenos próprios para as condições de cada estação. Os bois e os carneiros maiores são os chamados pírricos, que tiram o nome do rei pirro. Quanto aos pastos, há uns que reduzem o leite, como a luzerna da média, sobretudo no caso dos ruminantes. Outros fazem não aumentar, como o cítiso e a ervilhaca. O cítiso em flor não presta, porque queima. E as ervilhacas não convêm no caso das fêmeas prenhes, porque eles tornam o parto mais difícil. Mas, por regra, os quadrúpedes que não têm problemas alimentares, ao mesmo tempo que ficam mais propensos à reprodução, dão também muito leite quando estão bem nutridos. Alguns alimentos que causam gases activam também o leite. Caso das favas dadas com farturas ovelhas, as cabras, as vacas e as cabras montezas, é que as favas fazem de estender as tetas. É sinal de que a ordenha será abundante quando, antes do parto, as mamas pendem para o chão. O leite dura muito tempo nas fêmeas que o têm, se se mantiverem afastadas do macho e se tiverem uma alimentação conveniente. É, nos quadrúpedes, principalmente o caso da ovelha, cujo tempo de ordenha pode durar oito meses. Em geral os ruminantes produzem um leite abundante e bom para fazer queijo. Nos arredores de Torone, as vacas só perdem o leite poucos dias antes de terem as crias, mas tem no todo o resto do tempo. Nas mulheres, o leite com uma cor acinzentada é mais alimentício do que o branco. As mulheres morenas têm um leite mais saudável do que as brancas. De toda maneira, o leite mais nutritivo é o que é o mais rico em caseína. Pelo contrário, o mais pobre neste componente é melhor para as crianças. O esperma. Todos os animais sanguíneos ejaculam o esperma. As razões e o modo por que ele contribui para a fecundação é matéria de que trataremos no outro lugar. Em proporção com o tamanho do seu corpo, o homem é o que mais esperma produz. O dos animais que têm pelos é viscoso. O dos restantes não têm viscosidade. Em todos é branco. Heródoto está enganado ao escrever que o esperma dos etíopes é negro. Quando é saudável, o esperma é branco e espesso ao ser emitido. Mas cá fora torna-se fluido e escuro. Se exposto ao frio não coagula. Torna-se ainda mais fluido e semelhante à água em cor e consistência. Pelo contrário, sob o efeito do calor coagula e fica mais espesso. Quando é ejaculado, depois de ter permanecido algum tempo no útero, apresenta-se mais espesso e às vezes até seco e compacto. O que é capaz de fecundar, se se meter na água vai ao fundo. O que não tem essa capacidade, dissolve-se. É falso o que Kittésias escreveu sobre o esperma do elefante.